São 6 e 3, 18 e 3 do dia 5 do 9 de 2022. Sabe que dia é esse? Se você estiver vendo esse vídeo depois, é o dia da véspera da decisão da semifinal da Libertadores Atlético-Palmeiras. Segunda vez em quase 100 anos que o Atlético chega nessa fase da principal competição de clubes da América do Sul. E a ansiedade é muito grande. Eu vou compartilhar esse sentimento com vocês. A ansiedade é muito grande. Eu estou terminando de arrumar minha mala, de me arrumar. Que eu vou para São Paulo, estarei no Allianz Parque. E eu estou pensando muito sobre o jogo, óbvio. A ansiedade para o jogo é muito grande, ela é constante. Parece que ela não sai da cabeça, não sai do corpo. Mas ao mesmo tempo eu estou muito tranquilo. Ao mesmo tempo eu estou muito tranquilo não pensando no jogo, mas olhando a trajetória do Atlético. Que eu acho que foi um Atlético que amadureceu muito ao longo dessa Libertadores. É muito legal você viver o processo, né? É muito legal você sentir a evolução. É muito legal você estar acompanhando o clube e entender como tudo começou e como a gente chega no fim. E as coisas elas não começaram bem. Eu acho que o grande ponto é esse. Quando o Atlético foi jogar contra o Caracas, ainda, por exemplo, com o Alberto Valentim no comando da equipe, existia uma expectativa grande por todo o investimento que tinha sido feito. Mas a expectativa, ela se resumia ao investimento. Não era uma expectativa que o campo ele tinha conquistado. Que os jogadores dentro de campo tinham conseguido consolidar uma boa relação ali com a torcida, sabe? Isso é muito importante de dizer. Que era um time abarrotado de desconfiança, era um time abarrotado de dúvidas. E eu acho que esse é um ponto muito importante dessa nossa trajetória, né? Como a gente parte dessa linha de saída e como a gente vai chegar na linha de chegada. Porque vai ser um Atlético muito melhor. Sabe, eu não sei se vocês já começaram a fazer um esporte na vida de vocês. Já fizeram alguma aula de alguma luta, não sei. Mas pega como você começa na primeira semana, na primeira aula. E quando você, sei lá, completa dois, três anos desse esporte. Como é que você já não tá muito melhor, sabe? Como é que você já não cresceu muito, como você já não evoluiu muito. Eu acho que esse ponto é interessante demais. E o Atlético, ele foi evoluindo do jogo a jogo. O Atlético, ele foi evoluindo do jogo a jogo. Em algum momento ali, parecia que tudo ia por água abaixo. Eu confesso pra vocês que eu temi uma eliminação na primeira fase. Quando a gente perde aquela sequência ali de libertar e da Strongest. Eu falei, puta, fodeu, velho. Fodeu porque... Não sei se a gente vai ter força pra reagir. Eu acho que essa é a grande marca do Atlético nessa Libertadores. Nessa edição de Libertadores. A gente tá falando de um Palmeiras que tem, talvez, a sua marca registrada ali nessa Libertadores tenha sido o domínio, a facilidade que o Palmeiras chegou nessa fase, sabe? Não foi um Palmeiras que fez uma campanha qualquer. A campanha do Palmeiras é muito grande. A campanha do Palmeiras são de, pô, várias e várias e várias goleadas. Óbvio, teve toda a situação ali contra o Atlético Mineiro, que teve que se superar. Mas a trajetória do Atlético é superação atrás de superação, sabe? Tem que correr atrás na primeira fase, enquanto o Palmeiras passa em uma primeira fase tranquila. E aqueles dois jogos contra Caracas e Libertadores foram duas boas vitórias do Atlético. Mas qualquer deslize ele poderia custar muito caro. Poderia ter um preço muito alto. E óbvio que naquele momento existia um receio muito grande do Atlético não conseguir se manter firme numa linha, sabe? O Atlético tava fazendo, como é que é o nome daquilo, cara? Slack line no precipício, sabe? E o Atlético foi se mantendo equilibrado, foi se mantendo equilibrado. Chegaram as oitavas de final. E o time, eu acho que é um mérito. Ele consegue se manter vivo. E dentro da disputa, em momentos que ele joga pior. E eu acho que isso é muito interessante. Acho que é um capítulo à parte na trajetória do Atlético. Como é um Atlético que, em momentos que joga pior, e o Atlético teve momentos grandes da partida, que jogou pior contra Libertar e contra Estudiantes, mas foi um time que se manteve ali. Um gol de desvantagem no máximo, no máximo, no máximo, que foi o que aconteceu contra o Libertar e o jogo, se eu não me engano, ia pros pênaltis. Não foi um Atlético, em nenhum momento, nas oitavas de final, se eu não me engano, e nas quartas de final também, que tenha ficado em desvantagem, que tenha sido eliminado. Mesmo jogando pior em alguns momentos, sabe? Mesmo atuando num nível não tão alto em alguns momentos. Isso é muito interessante da gente decifrar. E eu acho que dá uma tranquilidade muito grande também, né? E eu acho que acaba dando um recado pro torcedor. Calma. A gente sabe como passar por isso. A gente sabe como passar por essa dificuldade. Esse trabalho do Filipão, pra mim, tem muitas semelhanças com o trabalho do Antelote, na temporada passada, pelo Real Madrid. Um trabalho que o próprio Antelote falou. Esses jogadores, obviamente falando do Real Madrid, têm uma experiência muito grande nessa competição. E eles sabem que algumas situações são mais simples do que parece. E foi muito legal ver esse discurso do Antelote, porque, assim, são situações que, às vezes, o torcedor fica apavorado, com uma pressão do time adversário e tudo mais. Mas a maturidade que o Atlético conquistou, a mentalidade vencedora que o Atlético conseguiu conquistar nos últimos anos, traz uma paz. Traz paz, não sei, mas traz uma tranquilidade pra lidar num momento como esse, sabe? E é algo que, acho que todas as áreas procuram. Profissionais capazes de lidar de maneira tranquila, de maneira suave. De maneira suave. De situações complicadas, de situações incômodas. Sabe? Eu acho que o Atlético tem essa maturidade. E é interessante porque é um time jovem. É um time que joga há pouco tempo junto. Se você for parar pra pensar, os jogadores que chegaram, eles já abraçaram de maneira muito, muito sólida, de maneira muito considerável, tudo isso que o Atlético vem construindo de ano a ano, né? Porque é uma construção. Vários saíram, alguns permaneceram. Mas o que fica no vestiário e vai passando de elenco pra elenco, alguns podem chamar de peso da camisa, outros podem chamar de pacto. Mas é a mentalidade vencedora que o clube tem. Quando o Canóbio chega, independente se você gosta ou não do futebol do Canóbio, quando o Canóbio chega e fala que o objetivo é ganhar, 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 cara, eu fico tão feliz, mas eu fico tão feliz porque isso significa que o clube não vai parar de ganhar. Pode não ganhar nada essa temporada. Mas a palavra ganhar é tão repetida até ser realizada que é um feito muito grande, que é um feito muito legal de se exaltar como o clube absorveu essa mentalidade vencedora. E muitos vão falar, mas o Atlético é pequeno, mas o Atlético é isso, mas o Atlético é aquilo, não tem tantos títulos. Eu acho que o mérito aumenta ainda mais, se você for ouvir o discurso de quem deprecia o Atlético, eu acho que o mérito aumenta ainda mais, o mérito de conquistar o que os enormes têm. O Atlético pode não ser o maior clube do continente, não pode estar ali na mesma prateleira que River, que o próprio Palmeiras, que Boca, mas é o Atlético que está escalando essa prateleira, é o Atlético que já subiu, é o Atlético que quer alcançar esse topo. Muitos estão preocupados quando o Atlético alcança esse topo, mas o Atlético está buscando alcançar esse topo, está buscando tocar lá em cima, sabe? E já tem muita coisa, muita coisa, muitos pré-requisitos para tocar lá em cima entre os grandes da América, além da mentalidade, a estrutura, o perfil de contratação, a saúde financeira, a discussão se o Atlético é um grande da América do Sul ou não, eu acho que ela é desnecessária, porque ela vai mudar muito rápido. Qualquer opinião que o pessoal tiver hoje, vai mudar muito rápido, sabe? Vai mudar de um dia para o outro. vai ser um Atlético que vai ser campeão da Libertadores, vai ser um Atlético que vai ser um dos maiores clubes da América Latina. É questão de tempo, eu não sei se vai ser essa temporada, porque como eu falei, a nossa trajetória, a gente conseguiu se recuperar, a gente conseguiu sobreviver, a gente conseguiu se impor em vários momentos, mas existem obstáculos muito grandes nessa trajetória, como já foi estudiante, como já foi libertar, e o Palmeiras não é diferente. Vão ter 45 mil torcedores do Palmeiras no ouvido dos nossos jogadores, e o Palmeiras de uma mentalidade muito forte, de uma mentalidade vencedora, não é à toa que é bicampeão da Copa Libertadores, não é à toa que chega num nível muito alto da Copa Libertadores, sabe? mas se a gente quiser ganhar, a gente vai ter que superar obstáculos ainda maiores. Eu estava vendo uma discussão de uma palmeirense, inclusive, mas eu achei a discussão muito a cara do Atlético. Ela falando que não aguenta mais ficar nervosa pelo time, não aguenta mais ficar ansiosa para ver jogos, que vem vendo o Palmeiras em grandes decisões constantemente, né? Ela vem acompanhando o time dela. E vários torcedores de outros times que não brigam por tanta coisa chegaram falando Ai, queria estar no seu nervosismo, queria estar na sua briga. Eu fiquei vendo essa situação e fiquei pensando, cara, eu quero estar sempre nervoso, velho. Eu quero estar sempre ansioso, eu quero estar sempre viajando. Ah, viagem é cara, é cara, é perrengue, é perrengue. Pô, cheio de coisa aqui, de insulina, do cacete a quatro para levar, mas cara, assim, é o que eu espero viver cada vez mais com o Furacão. E eu tenho certeza que o Furacão vai proporcionar isso para a gente. Pelo projeto que é feito, por tudo que vem acontecendo, sabe? Pelas ideias, pelo objetivo, pela ambição. Tenho certeza que vai ser um Atlético que vai nos fazer sorrir demais ainda. Espero que no final do dia a gente esteja sorrindo. Espero dividir com os amigos, irmãos de camisa, mais uma grande noite. Espero continuar nervoso, ansioso para uma final. Espero ver os jogadores vários ali vivendo o momento mais importante da vida. Palmeiras tem uma frase que eu valorizo muito. Eu gosto de várias paradas do Palmeiras, mas, enfim, hoje tomando com o Palmeiras com todo respeito. Mas é, todos somos um. Hoje é dia de, novamente, o Atlético se unir. Torcida, comissão técnica, jogadores. E fica aquele pedido de sempre que eu faço para vocês. Vão nas redes sociais dos seus jogadores favoritos. Deixem uma mensagem. Isso conta demais. Assim como eu preciso parabenizar a Fanáticos pela ida do time para São Paulo. O caralho. A Fanáticos estava lá, apoiando o time, gritando o nome dos jogadores. A torcida do Atlético é o maior patrimônio do clube. E não é ator. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Valeu.